Meu amigo Bob me chamou na oficina dele pra ver um dos primeiros veículos aquáticos pessoais. É uma HydroCycle Barracuda. Tem bastante gente que coleciona. E aí, cara? Esse senhor, o Bob, entrou em contato porque ele quer vender isso aqui? E aí, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Então, o que a gente tem aqui? É um HydroCycle de 1969, uma das primeiras motos aquáticas já feitas. Isso é bem legal, hein? Alguém inventou o carro, outro cara inventou a moto de rua. E alguém decidiu inventar uma moto pra água. Se fosse mais velha, teria sido o dos Flintstones. Hoje eu quero vender uma moto aquática. É uma HydroCycle de 1969. A maioria das pessoas nunca viu. É bem diferente dos jet skis que existem hoje. Eu espero conseguir 2.500. Sei que é engraçado. Preciso de dentadura. Isso é muito da hora. É o primeiro jet ski em que a pessoa ficava sentada. Isso é da época de quando eu era adolescente, com 16 anos. Era muito bacana porque não existia nada igual. Era vermelho e branco. Sabe, a gente via nas revistas e pensava... Uau, isso é tipo os Jetsons, entende? O que pode me falar sobre ela? Tudo nela é original, menos o motor Mercury. Falta o assento, a bateria, o tanque... Fora isso, tá tudo aí. Esse aqui é o câmbio, tanto pra frente quanto marcha ré. E o acelerador é aqui. A marcha ré é essencial porque não tinha um freio, então a ré servia de freio, né? Isso é verdade. Então, do que vai precisar pra deixá-la 100%? A primeira coisa seria desmontá-la toda, refazer o cromado de todas as peças, tirar o motor. E eu tentaria achar o original de 35 cavalos. A gente vai refazer o decalque da barracuda, recolocar os cabos, fazer uma nova modelagem. Basicamente, a gente vai abri-la toda, reconstruir e construir do zero, né? Pra restaurar, é. Saquei, tá. Por quanto vai sair? Provavelmente uns 4 mil. Tá, e quanto quer nela? Eu queria 2.500 nela. Beleza. Eu ia gastar mais 4 mil pra restaurar pelo preço que geralmente dá pra vender. Eu não sei se eu ia conseguir algum dinheiro nela. Eu não tenho tempo nem recursos pra restaurar e vender algo assim. Mas obrigado por ter me mostrado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Valeu, Bob. Obrigado por ter vindo. De nada. Não deu pra vender, mas por mim tudo bem. Eu vou anunciar nos classificados. Se ninguém comprar, eu mesmo faço a restauração e posso voltar a pilotar.